Se eu tivesse ali a gente chamar, vamos junto para o NABB, preparamos o barco. Meu irmão, isso que eu falei com nada a ver. Então, outra coisa, eu vou treinar, por favor. Não fui treinando academia ainda, sacou? Você acha que eu ia treinando academia? Se eu tivesse alguma coisa de lado com você... Será que a gente está aqui? Não, não, não. Eu não sei com a dor não, eu não te vi mesmo. Eu posso estar dando olhar, mas eu não estou olhando ali. Eu não vi você, os furgueses que eu não vi. Você não quer pagar uma animação agora? Não, não. Estou suspeitando agora. . . . . . . . . E aí, de novo, pode falar. Pode falar, pode falar. Porque é um problema. Se você quer fazer isso, você quer agarrar o homem, você quer agarrar o homem, entendeu? Aí, é. De olhar o agarrar o outro, se você quer agarrar o homem, pessoalmente vai discutir.